Salve rapaziada do canal VHD voando baixo, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Hugo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Bom, o vídeo de hoje é sobre o nosso grande Civic Si Coupé 2020 e vocês estão vendo aí a evolução um pouco desse carro e as coisas que a gente vem fazendo nele. O último vídeo que a gente colocou foi colocando o filtro de ar Cayenne, o Intake Cayenne, o Typhoon, e a gente teve um ganho bem expressivo. Eu não cheguei a colocar o vídeo do dinamômetro, mas todo mundo que tem Civic, tanto o Touring quanto o SSI, sabe o ganho de potência que dá você colocar um filtro Cayenne e Typhoon nesse motor no Helio 15 B7. A caixa original é extremamente restrita, então acho que até por conta de, até comentei no outro vídeo, por conta de ruído, para não ficar aquele barulho de turbo, tanto de sugar quanto para expulsar o ar, que eles fizeram um filtro que dava muitas voltas e tal, ficava bem restritivo, mas também você não ouvia nada. Então a gente teve um ganho bem expressivo. Então o que aconteceu? Para quem já estava me acompanhando e estava perto de mim, a gente fez o primeiro mapa na Reiko, e depois a gente conversou com o pessoal da Heavy Up, eu já estava bem tendencioso a fazer com o pessoal da Heavy Up. Enfim, várias coisas aconteceram nesse meio tempo, a gente conversou com o Draquinho aqui da armada e com o Johnny, e eles falaram, pô, vamos desenvolver o mapa e tal, vamos fazer, e enfim, a gente está com uma, eles têm um, como é que fala? Uma máscara que dá para mudar bastante coisa, mudar basicamente todos os recursos, assim como na Rondata e assim como na K-Tuner. Então a gente resolveu fazer aqui e ver e esperar o resultado que ia vir. E eu vim mostrar aqui hoje para vocês basicamente o que a gente conseguiu aqui de resultado no carro. Esse carro originalmente, vocês podem até ver nos vídeos da Heavy Up e tudo mais, esse carro tem sempre em torno de 170 de roda original no Servitec. É interessante falar dessa questão do dinamômetro, porque muda muito, dependendo do tipo de dinamômetro que você vai passar o carro, vai ter uma grande diferença de potência. No Servitec, que é o padrão que a gente está usando, sempre vem nisso aí, mais ou menos uns 170 cavalos de roda. Aqui nesse carro, originalmente veio 168 de roda, 168 cavalos de roda. Então é um carro fraco, para os padrões de hoje é um carro fraco. Se a gente falar que o concorrente dele, o Golf GTI, eu não sei se seria um concorrente direto, mas para a gente, na nossa cabeça, seria um carro de 220, 240 cavalos de roda original. Acho que 220 cavalos de roda original. Então assim, você vê a discrepância, é bastante coisa, são quase 100 cavalos de roda a mais. Então, a gente conseguiu ter uma mudança razoável aqui, mas até assisti um vídeo na gringa, que é bem bacana, falando dos principais prós e os principais contras desse carro aqui. Esse carro aqui, ele foi bem, assim, vamos dizer, incompreendido, né? Tanto aqui, quanto nos Estados Unidos e outros lugares. Esse modelo é um modelo específico importado direto do Canadá. Então, ele vem com uma ECU canadense, ele não vem com a ECU americana e tudo mais. Esse é um dos problemas que, por exemplo, a Hondata só tem Hondata para a ECU americana. Não tem Hondata para a ECU canadense, que é o caso desse aqui. Então, por isso que aqui no Brasil, todo mundo faz Catooner, que é da Heavy Rap, né? O pessoal sempre vai nessa preparação que fica mais fácil. Eu estou querendo fazer, tipo, tudo totalmente diferente do que todo mundo está fazendo. Cheguei até a conversar bastante com o Guilherme, da Heavy Rap. A gente bateu bastante papo, conversamos bastante, já estava meio que decidido lá. Mas é óbvio que eu sempre vou dar a oportunidade de estar perto aqui dos meus amigos, né? Para desenvolver junto com eles. Eu gosto bastante do pessoal da Armada. Para quem não sabe, o Draquinho, que é o dono da Armada, ele é meu padrinho de casamento. E o Johnny, que também é o sócio dele, também é meu padrinho de casamento. São meus padrinhos de casamento, então são pessoas que estão bem próximas a mim. Então, a gente acabou fazendo dessa forma, tá? O que a gente conseguiu aqui? Vou mostrar para vocês aqui agora os gráficos. A gente já passou no Dino, eu cheguei aqui um pouco mais atrasado e enfim. Mas vou mostrar para vocês. Então, esses aqui são os gráficos, né? Esse gráfico vermelho aqui é o gráfico de potência do carro original, tá? Então, você vai ver aqui que no maior pico dele aqui, ele deu 170 de roda, né? Basicamente, 170 de roda. E aqui no verde, no verde escuro aqui, seria o gráfico de potência agora depois do remap, tá? Então, a gente está chegando aqui numa potência de 208 cavalos de roda, mais ou menos, tá? E de torque, né? Aqui a gente está, você vê, tem um ganho aqui, cara, bem expressivo aqui de mais ou menos o quê? Uns 40 de roda, mais ou menos, é isso? Se eu estiver bem bom de conta. Mas aqui, você vê, num ponto um pouquinho mais atrás aqui da curva, você vê que a diferença é quase ainda maior, né? Você tem um gap ainda, um delta ainda maior de uma ponta para outra. E aqui, a gente tem os de torque, né? Então, aqui a gente tinha um pico de torque aqui do carro antes de mais ou menos 28 de torque na roda e agora de 35, né? 35 até um pouco mais aqui, 36 kg de torque nessa parte mais alta do mapa. Então, cara, para andar, é um ganho muito expressivo, né? A gente está falando de um carro 1.5, motor 1.5. Por exemplo, se a gente for considerar motor por motor, da Volkswagen, a gente teria o mais próximo, o próprio Polo GTS, que é dos nossos amigos aqui da Speed Junk, né? O Tomé, Tomé na voz, abraço aí para o Tomézão. Inclusive, o Polo dele está lindíssimo, dá uma olhada, olha que bacana. Ele fez todo o interior aqui com os detalhes do GTI, ficou bem bacana o carro. Enfim, esse carro tem upgrade de turbina, upgrade de turbina, remap e anda no álcool, se não me engano. Esse carro a gente está falando de um carro de mais ou menos, acho que 200 de roda. E assim, está num nível de preparação até mais elevado. Então, se a gente for considerar, aqui, só no estágio 2, a gente já conseguiu extrair mais potência do que, teoricamente, o motor concorrente, digamos assim, né? Então, aqui a gente tem downpipe e filtro. Então, seria um stage 2 com uma pinha. Aqui, é válido lembrar que essa potência que a gente conseguiu aqui, daria para conseguir bem mais. Mas, chegou a passar um mapa aqui, eu não sei se vai ter a puxada aqui, mas teve um mapa que ele, mais ou menos, a 3.000, 4.000 RPM, ele já estava com quase 220 de roda, 215 de roda. Mas, o que acontece? Se vocês verem os vídeos gringos desse carro, o principal ponto que o pessoal reclama dele é a embreagem. A embreagem desse carro original, ela já patina. Tem alguns casos de carro original, sem nada. Só o fato, às vezes, de estar mais frio e estar em uma condição que dá mais potência para o carro de você já ter a embreagem patinando. É o caso também, falam também um pouco do John Cooper Works, um pouco do DS3, que não aguenta, se você colocar um pouquinho mais de potência a mais do que já vem especificado, ele já começa a patinar a embreagem. É o caso aqui. Ela até que está aguentando bem, porque a gente está falando de 28 kg de torque para 36, né? É bastante diferença ali, a gente está falando de 8 kg de torque a mais. Mas, está patinando a embreagem. Então, por isso, a gente não conseguiu extrair ainda o máximo do que a gente pode no Stage 2 por conta da embreagem. Agora, a gente tem que correr para dois pontos aqui nesse carro. É o intercooler desse carro? O intercooler desse carro aqui, ele é bem pequeno, bem fininho. Então, ele satura muito rápido. Eu percebi assim, você dá uma puxada com o carro, na segunda ele já não vem aquelas coisas. Às vezes, na terceira, ele está enfiando pressão no carro para corrigir o que ele está tirando de ponto, né? Por aquecimento, por excesso de calor. Então, aqui, o primeiro ponto, intercooler. E o segundo ponto, a embreagem. A embreagem é até mais importante do que o próprio intercooler, porque realmente a gente não consegue jogar mais para cima esses resultados por conta da embreagem patinando. A gente até colocou um mapa até mais tranquilo, com menos torque, com menos tudo, para tentar conseguir andar com o carro na rua sem ficar patinando embreagem para caramba. Aqui ele está acertado na pódio. Acho que na gasolina comum conseguiu um resultado de mais ou menos 200 de roda, 200, 205 de roda. E na pódio chegou a dar quase 220 de roda. Isso porque abortou o mapa na metade. Então, provavelmente conseguiria até mais. E nisso a gente ainda não está falando de um possível mapa com um E50, que é até uma preparação que o pessoal usa muito na revirap. O pessoal na revirap usa a mapa E50 e extrai alguma coisa em torno de 240 cavalos de roda desse carro. E, cara, anda muito bem. Eu andei num track day semana passada com o 170 cavalos de roda original. E, cara, o carro foi muito bem. Virou 2 e 2, né? Virou 2 e 2 lá em Interlagos. Achei um tempo excelente pela potência que o carro tem. Mas tudo isso por conta da dinâmica que o carro tem. O carro, como eu falei para vocês desde que eu comprei. Eu comprei pela tocada do carro. A direção muito direta. Suspensão durinha. O freio foi super bem até o final. Ele só começou a não frear mais quando eu já tinha acabado a pastilha. A gente trocou as pastilhas aqui. Já colocou as pastilhas novinhas aqui, ó. Está tudo zerado. A gente acabou de trocar a pastilha. Não sei se vocês vão ver aí. Não sei se vai dar para ver. Mas, olha lá, a pastilha está novinha do carro. Os pneus, ó. Cara, basicamente. Sinaizinhas de ter andado foi muito tranquilo. Ou seja, mostra que eu andei com a calibragem certa. E muito pouco understeer, né? Tipo, de esterçar mais do que precisa. Então, você vê, ó. Que, meu, foi super cuidadoso o pneu. Nem estragou direito. E foi muito divertido andar com esse carro. E, assim, agora o parâmetro é esse. O parâmetro para saber se esse carro está bem mais rápido. Além da potência no dinamômetro que a gente vê. É ver quanto que ele vai virar interlagos agora. Nas próximas... Nas próximas... Nas próximas vezes que a gente for lá. Eu tenho um par de slick era 18. Talvez eu ande com os slicks na próxima. Vamos ver o que a gente vai fazer daqui para frente. Mas é isso. Quis mostrar aqui para vocês. Esse mapa que a Armada está fazendo. Ele é disponível não só para a Civic SE. Como também para o Civic Turing. Então, você... Eu sei que o mercado de Civic Turing aqui no Brasil. É muito maior do que o mercado de Civic SE. Então, o Civic SE... A gente tem 30 dessa carroceria. E 30 da carroceria antiga. Quanto vai sair, né? São só 10 minutos, mano. 10 minutos só. Então, é isso. O nosso parâmetro vai ser esse. Então, Civic Turing e Civic SE. Você vai ter um ganho muito parecido com esse aqui. E aí a gente vai continuar desenvolvendo ainda. Porque é óbvio. Para a grande maioria das pessoas. As pessoas às vezes não querem ter essa dor de cabeça. De ficar vendo. Quanto que vai ser a mistura. Quanto que vai ser. Para ser 50. Para ser 60. 80. E tudo mais. Mas... Mas... A gente... Eu... Como quero extrair um pouquinho mais de potência. Eu sei que vem mais. A gente ainda vai tentar fazer um mapa de 50 aqui. Mas isso aqui já é garantido. Para colocar para Civic Turing. E Civic SE. Os seus 215, 220 de roda. Já é certeza que é... É esperado. Para colocar. Para ganho de potência. Aí é o seguinte. Tem um outro negócio rolando. Vocês sabem que o Uno está lá. No elevador da Speedway. A gente está terminando ele. Agora a gente teve um problema de chicote. Tinham muitos pontos. Mudando completamente de assunto. Mas que tem ligação aqui. Para vocês vão entender já. Eu comentei que a FuelTech vai fazer parte do projeto do Uno. Eles vão mandar para a gente um FD450. Vão mandar sonda nano. Vão mandar chicote. Vão mandar tudo para a gente. E eu conversei com os caras do suporte da FuelTech. Porque esse carro tem uma deficiência de alimentação. Comentei no vídeo anterior com vocês. Ele não tem upgrade de bomba de alta para esse carro ainda. Esses carros que tem bico de injeção direta. Tem esse problema para fazer alimentar. Os carros antigamente não tinham esse problema. Porque você trocava a bomba do tanque por uma mais forte. Trocava os quatro bicos aqui. E pronto. Estava alimentando do jeito que ele queria. Agora com esses bicos de injeção direta. É um pouco mais complicado. Então aqui. Qual que é a solução que eles fazem lá fora? Colocar um port injection. Colocar quatro bicos de indireta a mais no carro. Fazer a ligação aqui do combustível. E colocar uma gerenciadora para controlar isso. Os caras da FuelTech disseram que se eu resolver fazer isso. Eles vão tentar dar uma força. Para a gente conseguir alimentar esse carro. E se a gente colocar uma turbina aqui. Uma alimentação. A gente consegue facilmente quebrar a barreira dos 300 cavalos de roda para esse carro. Aí obviamente dá para andar com mais porcentagem de álcool e tudo mais. Ou seja, ganhar mais potência ainda. Então assim. Temos um horizonte bacana para esse carro. Para desenvolvimento disso aqui. Lá fora nesse vídeo mesmo. Não falo. Vou deixar até indicação para vocês no final desse vídeo. Dos vídeos desses caras. Explicando os prós e os contras desse Civic SI. Que eles enxergam obviamente com um olhar de mercado americano. Preço de mercado americano e tudo mais. Mas se atentem principalmente na questão da potência. Ganho. E o quanto o carro tem para te oferecer. A gente lembra que esse carro é raro. São pouquíssimos no Brasil. Então quem tem realmente está pedindo um preço maior. Esse carro com preço que saiu de fábrica. Que você comprava na concessionária. Hoje ele está mais caro. Apesar de vários carros estarem assim. Por conta dessa subida de preço que a gente teve aí. Com pandemia e tudo mais. Mas é um carro bem bacana dispensar daqui para frente. Pouquíssimos carros. São cupê, duas portas, manual como esse aqui. E aí alguém já abrindo caminho para vocês aí. De preparação e tudo. Fica até mais bacana de ver o que vai rolar. Beleza? É isso aí. Tamo junto. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado do acompanhamento. E tenha entendido ali quais foram os deltas ali. Dos ganhos de potência. Tanto de torque quanto de potência. E o que a gente ainda vai precisar fazer aqui. Para melhorar. Para vir até um pouco mais do que isso. Beleza? Tamo junto. Valeu. Muito obrigado, Yanis.